Música Música Essa aqui é a vista do nosso quarto, a gente está na varanda, aqui dentro fica a sala da CVC, então como a gente pegou esse quarto VIP, que fica bem dentro da sala, então todo dia à noite eles dão a chave da sala deles pra gente, a gente entra dentro da sala e entra no nosso quarto. Então a gente tem essa varanda aqui, privilegiada. Como é Lua de Mel, eles deixaram a gente ficar nesse quarto, deixaram como cortesia pra gente. Então olha só essa vista, olha isso aqui, demais, demais, demais. O hotel tem duas partes, então tudo é o mesmo hotel. Aí aqui tem a piscina, o quarto está bem aqui nesse cantinho, a gente tem essa vista pra essa piscina de cá. Aqui tem esses coqueiros, aí ali embaixo tem umas tendas pra fazer massagem, umas coisas assim, que tem a parte de alimentação tudo do lado, tem bares, tudo à vontade, então você pega bebida, comida, tudo à vontade. O que você vai comer, amor? Isso aqui é uma entrada, é ceviche de camarão, e é pescado? Não sei, camarão pescado e abacaxi. É tipo uma salada gelada. Como vai você? Como você está? Não sei o francês Brasil, como vai? Português Como vai você? Como vai você? Eu vou bem Eu vou bem Eu vou bem Vou perguntar de novo Como você está? 10 11 10 e meio Vai, agora você 31 Sério? 31? E você está na sua 40 40? 40 30 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 43 44 O cabelo molhado é muito bonito. Tá bonito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente pega para o vestiário, deixar tudo dentro do banco e ir até o armário. Tem uma sacola à parte, que você coloca câmera, saída de banho, chinela, para você encontrar no final do Rio. No Rio você não pode entrar com nada, só fica aqui no meio do colete e ficar de casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje já é um outro dia A gente está num passeio que chama Chichen Itza É uma pirâmide que os maias construíram Mas agora eu vou mostrar pra vocês A outra parte do passeio Que é antes de chegar até a Chichen Itza Eles passam num cenote Que é essa gruta aqui Que aqui está escuro pra mostrar pra vocês Mas lá embaixo vocês vão conseguir ver mais claro Hoje como o tempo não está tão aberto Então tem muitas nuvens Ele não está azulzinho Mas quando o sol está bem forte A água fica cristalina Você consegue enxergar os peixinhos Esse cenote tem 43 metros de profundidade É muito fundo E você pode alugar colete de salva-vidas Se você não sabe nadar Dá pra fazer também snorkel se você quiser Dá pra você pular Tem uma parte que é bem alta pra você pular Dentro do cenote Esse passeio geralmente está incluso Já no passeio de Chichen Itza E Chichen Itza, que eu vou mostrar logo mais É uma pirâmide histórica Foi construída pelos Maias E ela pertence a uma das sete maravilhas do mundo O Cristo Redentor é uma das sete maravilhas do mundo também Então Chichen Itza pertence ao México E é uma das sete maravilhas Então eu recomendo que vocês façam esse passeio Vale muito a pena E aqui estamos em Chichen Itza Olha que demais É um espetáculo Primeiro como faz E já depois todos batimos palmas juntos Vamos bater palmas todas assim De três em três Um, dois, três Um, dois Assim vamos ir Não cada vez mais rápido Mas cada vez mais forte Mãe, explica o jogo de futebol Eu vou explicar? É, que tem aqui, ó Está vendo? Fiz o jogo mais doido que eu já vi É, o jogo doidão Não, porque o pessoal só podia jogar com quadril Porque a bola era pesada, né? A bola tinha 4,5kg E o pessoal tinha que jogar É como se fosse um jogo de futebol Só que ficou um quadril E aí tinha que jogar a bola nesse negocinho Nessa argolinha aqui, ó Nossa, pra passar a bola ali Pra passar a bola Apesar que a gente assistiu ontem ao vivo E o cara acertou, né? É, a gente viu na Xcarete e o cara acertou Não, e agora o Guia explicou Por que ele joga com quadril Eu não sabia Porque ele falou que se bate no joelho No braço, em algum lugar Quebra, quebra Porque a bola é pesada E o mais louco de tudo isso É que quem ganhava Ah, é Era sacrificado Era sacrificado A pessoa se oferecia O capitão do perdedor Matava o Sacrificava o ganhador Porque Cortava a cabeça Na cultura deles Eles acham que tinha que Entregar a alma Melhor para os deuses É, para os deuses Não o perdedor Sim o vencedor Tinha que ser então o melhor Ou seja Ninguém queria ganhar Não, pior de tudo Que todo mundo queria ganhar Vai entender Eu ia querer só perder Tchau 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 Ah, mas aqui? Não, esse aqui é doze. É bem diferente? É um pouco diferente. Ah, gostou. Tem um saborzinho de limão, gente. Parece que deve ser sensacional. É diferente do Brasil, dos restaurantes japoneses. Ele vem abacate, salmão, arroz, pepino. Nunca tinha comido com abacate. Vamos ver se é legal. Eita! Tchau! 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 Tchau!